Eduardo, que é tatuador do Jampatatu e Atalane, que se candidatou pra fazer a primeira tatuagem da vida dela vai ser a primeira e única ou vai ser a primeira de muitas? a primeira de muitas a atitude quando eu fiz a minha primeira, que foi essa daqui eu disse, ó, vou fazer só essa eu disse pra Tice que foi quem fez eu disse, Ana, vai ser só essa e nenhuma mais porque realmente assim, eu não gosto de tatuagem eu só vou fazer essa sei lá, pra ter essa experiência eu já estou com sete, já estava combinando a oitava é assim mesmo, Gilson? é, dessa forma, não é uma prática mas assim, sempre que você faz uma tatuagem, você passa a prestar mais atenção em outras e com isso faz com que você tenha vontade de ver um desenho diferente e de querer fazer aquela nova tatuagem é uma coisa que meio que viciante mostra um pouquinho das suas aí, ó tem algumas em homenagem ao meu filho esse é seu filho? olha aí, como é o nome dele? Iago Eduardo e a água, ó, a água está marcada aí agora é uma obra assinada e aqui é o da família que é pro meu pai foi a primeira profissão dele foi taxista minha avó aqui, que gostava de costura e aqui minha mãe, que me liga todo dia adorei essa por aí vai tá vendo como é bacana? é porque a gente tinha uma ideia de que todo mundo só queria tatuar a caveira não não, você pode fazer uma homenagem pro seu pai, pra sua mãe, pra sua família pro namorado é que a gente não recomenda muito não, não recomendo olha, até porque, né, meu amor? se for eu, por exemplo namoro seis meses, já acabo vixe, Maria, tá um jimbi não rola eu fiz aqui uma uma que não dá pra mostrar, né que é aqui na minha costela que é uma linha do tempo e aí na linha do tempo eu coloquei uma televisão uma uma clave de sol que remete à música coloquei um microfone coloquei a pata do meu cachorro e coloquei uma coroa que é meu filho que é o rei da minha filha tem no seu Instagram essa tatuagem? não sei tem, meu amor mas eu posto tanto, querido que não vai achar né? depois eu quero ver essa tatuagem eu mostro e a Thalane vai fazer o que? uma borboleta uma borboleta dá pra mostrar ali, ó linda, por sinal pra quem nunca viu como é que se faz uma tatuagem não é em branco, não primeiro faz o desenho não é isso, Gilson? é, existe também uma categoria que você faz direto na pele que é o free hand machine que é direto com a máquina e também o free hand livre que é feito com canetinha você desenha de próprio punho e depois passa a fazer o procedimento com a máquina entendi aí desenha ele vai de estilo desenha porque assim você, você a gente não tem como mostrar mais o procedimento que ele já fez mas você imprime o desenho no caso certo, a gente usa um papel transfer aí que o pessoal conhece mais por aquele antigo papel ectográfico que era de fazer impressão de prova aí transfere pra pele com o transfer que é um produtozinho que só faz tirar do papel e transferir pra pele daí então a gente faz o procedimento com a máquina de pintura acompanhando o desenho que já tá na pele então já é uma forma de vai ficar aqui? isso entendi inclusive isso é interessante porque aqui em cima eles iam colocar aqui em cima mas ela achou melhor colocar embaixo então é interessante pra poder fazer um teste antes né? é, a pessoa tem noção mais ou menos do local que ela prefere fazer a tatuagem quanto tempo dá pra fazer essa tatuagem? se ela se comportar bem em 20 minutos a gente termina aqui então a gente vai começar pode começar a gente fica à vontade enquanto isso a gente vai aqui que tem uma telespectadora na linha desde aquela hora ela tá na linha boa tarde ela fica e aí ela fica ela fica ela fica